Esse é o Didi Niki Niko Caralho, só lança braba Quem te leva pro mal caminha, suas amigas patricinha Ela é safadinha, safadinha, safadinha Tem dias que você sai e faz coisas que não devia Muita putaria, putaria, putaria Então brata na favela pra você ficar fortinha Vai tomar leitinho dos amigos da lojinha Dá palinha, dá popinha, enquanto essa rabeta pula Dá palinha, dá popinha, enquanto essa rabeta pula Controla essa raba, controla essa bunda Controla essa raba, controla essa bunda Controla essa bunda Oi, fica de quatro, uma tapa na bunda Safada, pede, tapa na cara Controla essa raba, controla essa bunda Não fica de quatro, um rico, ele vai poder Sou psicológico Não fica de quatro, um rico, ele vai poder Sou psicológico Trajeção cheiroso, lancei um corte novo Não sou bombeiro, mas apago o seu fogo Pede, tapa na raba Quer puxão de cabelo, quer foder sem camisinha Ela senta no pelo, vem Faz a posição e toma pirulada agressiva Vai senta, vai rebolar e tira leite da minha pica Vai senta, vai rebolar e tira leite da minha pica Depois de meia noite, ela brota na minha treta Pra fumar maconha e toma pica na buceta Vamo foder na onda Espirra nossa perfume e fica de quatro agora E toma Vuk, Vuk, toma, toma Vuk, Vuk E toma Vuk, Vuk, e fica de quatro agora E toma Vuk, Vuk, toma, toma Vuk, Vuk E toma Vuk, Vuk, toma, toma Vuk, Vuk, e fica de quatro agora Eu de Lacoste, Brookfield, tô de Nike e de Adidas Tanto faz, você só quer saber de pica Tanto faz, você só quer saber de pica Eu de Lacoste, Brookfield, tô de Nike e de Adidas Tanto faz, você só quer saber de pica Tanto faz, você só quer saber de pica Tanto faz, você só quer saber de pica Caralho, só lança as braba Tanto faz, você só quer saber de pica Tanto faz, você só quer saber de pica Tanto faz, você só quer saber de pica